A vantagem do Seneagol é essa flexibilidade nos horários de estudo. Sair da pergunta e resposta, pergunta e resposta e ter mais interatividade. As pessoas testam, gostam e vem fazer, vem estudar. Estou achando muito legal. Quando eu comecei no Seneagol, eu senti a diferença totalmente de poder fazer o curso online na hora que eu consigo fazer, em qualquer horário, em qualquer tempo que eu estiver. Disponível no dia, eu posso estar entrando no portal. E o presencial eu não tinha essa disponibilidade, sabe? Eu tinha que estar lá todo dia, no horário fixo. Então o Seneagol é muito mais prático. Essa flexibilidade de poder estudar no horário que você tem disponível é bem legal. O perfil do Seneagol é justamente para essas pessoas que precisam de menos tempo numa sala de aula, que precisam de mais tempo com o conteúdo. Ela e o conteúdo. Porque no Seneagol não existe aquela coisa de, ah, você tem 30 minutos para aprender isso. Cada um aprende no seu tempo. O Seneagol, ele é a Gol. Então o aluno pode aprender em qualquer lugar do mundo, esteja ele em São Paulo, em Natal, em Israel. E ele consegue programar a agenda dele quinzenalmente para virar escola. Ele não perde nada. O que nós fazemos aqui é proporcionar ao aluno um momento de interação, onde ele vai colocar em prática tudo o que ele viu em casa, no momento dele. Mas não é um curso solitário, muito pelo contrário. É um curso onde há muita interação, é um curso onde o aluno se sente livre e ao mesmo tempo com vontade de aprender cada vez mais. Eu vejo isso nas aulas. A cada encontro eles estão com mais vontade, se sentindo mais seguros, produzindo mais. É muito gratificante. A aula foi muito prática, o tempo todo com joguinhos. Após a primeira imersão, você fica com vontade de ter a próxima aula, porque vai quebrando o gelo, você vai aprendendo o que você estudou, a praticar dentro da aula. E estimula porque você está com outras pessoas que estão no mesmo barco. Eu achei legal o Seneagol ter essa divisão entre presencial e online, porque o presencial é muito importante também. Mesmo que você estude online, o presencial é onde todo mundo trava e não consegue falar e sente vergonha. Eles vêm para cá realmente para conversar. Eles não têm a sensação de que estão indo para uma aula de inglês. Eles têm a nítida sensação de que eles vêm conversar com pessoas que eles conheceram.